E aí, galera! Hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de Cities Skylines com a nossa querida cidade de Nova Krakatoa. E se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e ver para os seus amigos também que sou demais mesmo aqui no canal. E bem, estamos aqui com essa visão maravilhosa da noite da nossa querida cidade, mas que só parece bonito de cima, porque se a gente for olhar as contas, a gente vai ver que as coisas estão um pouquinho complicadas e a cidade tá indo de arrasta pra cima, tá? É, estamos falindo, ok? Isso porque no último episódio a gente fez um aumento bem grande dos serviços públicos por toda a cidade que estava de fato precisando, mas, querendo ou não, a gente tem problemas aqui para financiar isso tudo. Na verdade, desde o primeiro episódio dessa série eu falei com vocês que a cidade aqui por si só seria um pouco mais complicado de manter, se manter financeiramente, porque a gente depende de certas infraestruturas, tipo porto, aeroporto, que vai ter mais pra frente e tudo mais, que é caro, então ela por si só já tem um debuff financeiro muito grande, tá? Porque pra ela se conectar ao mundo externo já é muito caro, né? Mas enfim, obviamente com todas essas obras em porto, pra lá, porto, pra cá, fábrica ali, fábrica aqui, um monte de estrado, um monte de loteamento, a gente ia passar uma certa penúria financeira. Mas então vamos lá, vamos tentar arrumar exatamente isso, tá? E o que a gente vai fazer? Eu vou deixar esse episódio aqui com o tempo ativado, porque a gente não deve construir nada, pelo menos por enquanto, né? Justamente porque o meu objetivo aqui vai ser dois hoje, tá? Equilibrar as contas e diminuir o imposto pra pessoas de baixa renda, principalmente pessoas que moram em baixa densidade, que é a maioria da baixa renda, vocês vão ver logo mais, tá? Mas primeiro vamos tentar só equilibrar as contas públicas. E pra isso eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar todas as construções que eu fiz no loteamento novo, tá? Isso não quer dizer que a gente não vai usar ela, a gente vai usar ela, mas eu preciso dar um jeito de economizar, velho, não tem jeito. E como elas estão num lugar que tá atendendo ninguém, porque não tem ninguém morando nesse loteamento, a gente vai desativar tudo. Vai resolver o problema? Não, porque a gente não construiu só coisa aqui, né? Querendo ou não, a gente paga muita atenção pelas estradas também e tudo mais aqui, né? E isso tudo vai acabar causando, obviamente, uma manutenção a mais do que a gente tinha antes de fazer essas obras. Eu também vou desligar a unidade de resgate, que ela serve mais pra desastres e não tá acontecendo tanto assim na nossa cidade. E também já vou tirar de todas essas escolas, campinhos e tudo mais que estão nessa parte de cima aqui também, tá? Com isso, a gente já consegue dar uma belíssima de uma economizada, tá? Então, o orçamento aí deve diminuir, deve cair pra uns menos 5 mil, mas não vai adiantar, não. Eu nem vou dar o play porque o dinheiro vai continuar caindo e a gente não vai resolver o problema, tá? O problema vai muito mais longe que isso, a gente vai precisar de cortar, tá? Cortar orçamentos. E aí que tá a grande coisa, né? Qual é o maior orçamento que a gente tem na cidade? Educação. Com quase 14 mil, tá? Logo atrás fica parques, parques e praças, que também é um negócio complicado aqui de a gente cortar gastos, vocês vão ver o porquê. Mas o que que acontece aqui então, tá? No caso da educação, a gente fez alguns investimentos aí no episódio, né? Construindo escola de ensino médio, tem quase agora o dobro de vagas do que a gente precisa. A universidade, apesar de, se a gente olhar por esse menu aqui, a gente vê que tem 3 mil e tantas pessoas aptas pra 3.800, né? Ou seja, tá quase ali na limiar, né? Da capacidade. Mas na prática não é isso que acontece, né? A gente tem só 700 pessoas lá matriculadas na universidade. Vai demorar um certo tempo até aquela universidade lotar. Então a gente tá tendo um sobre orçamento, né? Tá sendo super orçamentado aqui a educação. O que que a gente vai fazer? Exatamente, a gente vai cortar da educação. Olha que prefeito maravilhoso. Mas é porque tá sobrando, pelo menos agora. O que não era a realidade de um tempo atrás, né? Aí, ó. Caiu pra 4 mil o número de vagas do ensino médio, que é o mais importante de eu observar. Acho que dá pra eu cortar pra uns 85% aqui, talvez. Deixa eu ver. E vamos dar uma olhada lá. Maravilha, ó. 85% é um ponto legal aqui pra gente. Continua tendo vagas suficientes no ensino médio. Na universidade aqui, a gente continua com 2 mil, só tem 800 ali, né? Matriculado, ou seja, ninguém vai embora. E no ensino fundamental nem se fala, né? Ensino fundamental é mais uma questão de cobertura do que de vaga, né? É ter uma escola mais próxima na casa da galera. Com isso, agora sim, o orçamento já deu uma belíssima de uma sentada. Talvez ele fique até positivo, pra falar a verdade. Ou nem tanto, né? Mas, de qualquer forma, se ficar positivo vai ser por muito pouco. E a gente vai ter que precisar de fazer outros gastos, outros cortes, né? Um desses cortes seria, por exemplo, na água, tá? A gente poderia dar um corte aqui no negócio de água. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque o sistema de esgoto, ele, diferente do sistema de coleta de água, não é tão bem desenvolvido assim. E eu não tenho dinheiro pra investir nela agora. Existem aqui algumas coisas, medidas de emergência, como, por exemplo, ativar o esclame de água ecológico. Que jogaria esgoto aqui, né? Na nossa... Nesse reservatório. E não só isso, ia fazer voltar esgoto lá de cá. Existe um negócio de esgoto ecológico que a gente poderia colocar, até ter liberado, mas ele é caro de manter. E, além disso, também exigiria obras aqui. Dinheiro que eu não quero gastar agora, porque a gente tem outras coisas pra resolver. Eu não tenho dinheiro, né? Então, a gente vai cortar ali 85% e a gente vai ver. E deu certo, tá? O tratamento de esgoto ainda continuou positivo. Outra coisa que dá também pra cortar é energia, tá? A gente produz aí bastante a mais do que precisa. Mas é lógico que energia é a mesma coisa da água, né? Ela tem que ficar um pouquinho acima da necessidade, não tem que ficar ali exatamente no que a gente precisa, né? E, é, eu acho que isso daí deu bom. Dá até pra cortar um pouquinho mais, mano. Dá pra cortar por uns 80%, talvez. Isso sem contar, galera, que o orçamento tá negativo justamente cortando uma das palavras mais caras de manutenção de cidade, que é a manutenção de estradas, tá? E essa manutenção de estradas, inclusive, subiu muito. Porque a gente fez um alinhão rodoviário, que é mais caro de manter uma rodovia. A gente fez também todas essas estradas do loteamento novo. Tudo isso daí encarece, tá? Não tem o que fazer, né? Mas, enfim, com isso, então, né? A gente conseguiu reduzir aí bastante a produção de energia e os gastos com, enfim, água, energia e tudo mais. E agora a gente passa pra outros pontos, que é, por exemplo, a saúde e o lixo. Galera, no caso da saúde e o lixo, eles são ligados diretamente, né? Se você tem problema na colégia de lixo, você tem problema de doença, que causa a galera sobre lotar o sistema de saúde. Hoje, no último episódio, a gente já viu que o negócio não tá muito bom no sistema de saúde. A gente nem tem hospital aqui ainda, é só um monte de clínica, né? E o que acontece com isso é que a gente não tem muita vaga. Porém, infelizmente, a saúde da galera aqui é de ferro, tá? A saúde, a média de saúde tá em 70%. Boa parte da galera aqui, como vocês podem observar, tá de boa. Só tem 104 pessoas doentes e só 80 leitos sendo usados, tá? Ou seja, bem pouco. E a capacidade de cura nossa é 400. O que vai acontecer, então? A gente vai passar o tesourão do sistema de saúde. Isso vai diminuir o número de ambulâncias que a gente pode usar. Mas você pode observar, inclusive, que o número de emergências na cidade atualmente não tá tão grande. A gente nem tem nenhuma ambulância nesse exato momento sendo usada, por exemplo, nessa clínica aqui, tá? Se a gente for na clínica no centro, talvez a gente tenha. Não, ninguém também. Então, todas as ambulâncias estão paradas. Quando a gente corta o orçamento, o número de vagas não cai, tá? Ele continua a mesma. Só que se a gente clicar na clínica, a gente vai ver que ao invés de 8 ambulâncias, a gente tem 2. Ou seja, minha capacidade aí de combate a emergências, né? Vai cair por 1 quarto, basicamente, né? Vai diminuir por 4, o que é bastante coisa, né? Mas como não tá tendo nenhum caos aqui, na parte de saúde tá tudo bem. Porém, existe outra coisa também que acontece, tá? Que é cemitério, ok? A gente também vai ter uma queda nos rabecões do cemitério, tá? E o cemitério pra manter ele é 80 conto, ok? Ou seja, se começar a brotar corpo na cidade, a gente vai ter que aumentar de novo o orçamento de saúde. Ou eu posso construir um segundo cemitério, que não é tão caro, e pra manter 80 conto só, tá? O cemitério custa 8 mil. E a gente faz ele em algum cantinho aqui, justamente pra, bem, a gente poder manter o orçamento baixo, né? Tendo 3 rabecões cada cemitério, tá? Isso é uma coisa que eu vou ter que olhar com muita calma, porque a gente acabou de destruir o sistema de saúde da cidade. Se tiver um surto, acabou, tá? E corpo não coletado é o que mais causa problemas de saúde no jogo. E o lixo, né? O lixo, no caso, o mais importante aqui, a gente não tá trabalhando mais com lixão. A gente tem um lixão aqui, mas ele é mais pra um buffer, né? Pra ajudar na coleta ali e tal. Mas o que realmente faz o nosso sistema de coleta de destruição é os incineradores. É o processamento de lixo, junto também com as recicladoras que ficam aqui no canto. Então a gente vai diminuir até um ponto que o processamento de lixo ainda continua positivo. Porque se a gente parar de processar o lixo, é o caos completo, né? O lixo acumula e a doença vem no sistema de saúde que já tá ferrado. Já não tava bom, mano. Agora tá pior. Então vamos dar o play aqui, vamos ver, ó. Dá pra diminuir mais um pouquinho. Perfeito. E eu acho que tudo isso já bota as contas no verde, tá? Acho que já vai dar pra gente equilibrar as coisas aqui de uma vez, né? O processamento de lixo ficou meio bosta ali, mano. Acho que eu vou aumentar aqui pra 85%. E é o seguinte, galera. Com todas essas mudanças feitas, tá? Agora eu vou esperar um tempinho pra... Ó, ficou positivo mesmo o orçamento. Eu vou esperar um tempinho pra ver se não vai acontecer nenhum caos, tá? O máximo de caos que pode acontecer, eu acho que é na questão dos rabecões aqui do cemitério mesmo, tá? E não só isso. Eu vou esperar a gente juntar grana, porque eu preciso de fazer uma conexão por debaixo da terra aqui de energia até nesses complexos. Porque eu tô vendo aqui, ó. Tá vendo? Tá surgindo casa aqui. Na água a gente até tem, mas energia aqui não tem. Então, ficando positivo o dinheiro ali, eu já construí uns fios aqui muito rápido pra gente não perder essa galera que tá mudando pra lá. Porque cada pessoa aqui vai ser muito importante. E depois disso daí, a gente vai entrar em outra parada que vocês vão ver, que vai ser justamente o que mais vai afetar a cidade, na minha opinião. Que é justamente a questão da manutenção de parques e edifícios históricos, tá? Adivinha só o que é atrair turista. Pois é, parques e edifícios históricos. E adivinha só o que a gente vai cortar gastos. Deu pra entender. Prontinho, galera. Temos energia agora aqui nesses polos aqui, né? De serviço público que nem estão tendo serviço público, na verdade. Construí os fios subterrâneos pra fazer essa conexão aí. Como vocês podem ver, conectei até essa região aqui também. E já começou a ficar positivo. Tem uma galera indo embora da cidade aqui, tá? Vocês podem observar ali. E é bem provável que isso esteja acontecendo por causa das construções abandonadas, tá? Que diminui o valor, né? Da região e tal. E, enfim. Acaba dando treta aqui, né? No caso, eu não estou com o Automatic Bulldoze. Estou pensando seriamente em colocar ele. Apesar de que, às vezes, eu gosto de destruir manualmente. Porque isso meio que demonstra algum problema na sua cidade. Quando você tá com o Automatic Bulldoze, você não consegue ver as construções abandonadas brotando. E, obviamente, você não vai conseguir saber o porquê, né? Elas só somem. Aí, quando você tá sem o Automatic Bulldoze, eu já consigo mais ou menos saber, por exemplo, que esses comércios aqui provavelmente fecharam porque o número de clientes caiu. A gente aumentou o número de comércios na cidade. E a população, por outro lado, até caiu, né? E isso é meio óbvio. A gente consegue ver pelas mudanças populacionais e o número de zonas comerciais, né? Que tá o mesmo tanto há muito tempo. Mas a população, como caiu, com a cirrada, foi pro brejo, né? Por outro lado, a gente pode ver que o número aqui de lotes residenciais aumentou bastante, né? Que é justamente os loteamentos que a gente fez ali. E é o que eu espero que vai fazer a cidade crescer de novo, né? Já tem um tempo aí que ela não tá crescendo direito. Então, vamos rezar pra isso acontecer, tá? Além disso, também o orçamento ficou muito bom agora, tá? Porém, eu ainda estou com... Ó, a energia ali tá com um problema, ó. Cara, eu não vou poder ficar economizando muito no setor elétrico, tá? Vou deixar uns 90% aqui, mano. Porque sem energia, a cidade... Aí sim a cidade vai colapsar. Não tem o que fazer, mano. Deixa eu ver na questão do esgoto. Ah, o esgoto tá de boa, tá? Perfeito. E é provável que uma galera tava indo embora por causa desse esquema de energia aí, diga-se de passagem, tá? Eu imagino que agora eles vão voltar um pouquinho, né? Mas a gente vai pegar o seguinte, galera. Esses 10 mil que a gente tem aqui agora, ó. Que acabou de entrar, né? Dos 4 mil e poucos positivos que a gente tem ali. Vou construir um segundo cemitério, tá? Porque o povo reclamou de blackout. Eita, nois. É, mano. Tá na época das vacas magras, tá? Não tem muito o que fazer, não. Mas a gente vai construir um segundo cemitério justamente pra evitar um colapso aí do setor de... Funerário mesmo, tá? Porque a gente pode observar aí, ó, que a gente tem, por exemplo, 24 falecidos. Não tem nenhuma disponibilidade climatória, obviamente, porque a gente não tem climatório. Mas a gente ainda tá em termos bons de capacidade no cemitério, tá? A gente tem aí uma capacidade de 3 mil, a gente tá usando nem metade ainda, né? O problema é a capacidade de coleta mesmo. Porque como agora a gente botou aqui o orçamento lá embaixo, né? Pra economizar grana. Até compensa, no caso, né? Porque a gente, enfim, não tá tendo tanta emergência e tudo mais nas clínicas. E, de fato, ó, o povo tá bem saudável, né? Não tá tendo nada, as âmbulas nem tão sendo usadas. Aí a gente vai colocar mesmo o cemitério só pra dar uma, né, garantida de que não vai ter treta, mano. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um cemitério justamente nesta parte aqui, ó. Aqui eu acho que vai ser melhor, mano. Aqui eu já tinha deixado reservado já pra gente fazer um mini parque aqui, uns acessos aqui e tudo mais. Mas tem essa parte interna aqui também, que eu acho que poderia ser até melhor, na verdade, né? Um cemitério num cruzamento assim, mano. Eu acho meio mórbido. Vamos fazer ele aqui, então? Vamos fazer o cemitério mais ou menos aqui. Daí... Na verdade, esse cemitério eu nem vou fazer nada nele, tá? Eu não vou fazer nenhuma decoração nem nada. Eu só vou dar uma redada nele aqui pra trás, né? Maravilha. Tá, eu não consigo ficar sem fazer nada, mano. Vou arrumar algumas coisinhas. Pronto. Fiz aqui uns caminhuzinhos, botei só a árvore mesmo. É um lote maldinho, praticamente, nessa região, né? E ela já tá até conectada aqui no sistema de água, de energia também e tudo mais. Depois a gente faz um parque direito ali, mas eu não tenho dinheiro pra isso agora não, né? A cidade voltou a crescer, ó. Agora sim, as casinhas já estão começando a brotar aqui. E... Agora o meu orçamento tá muito positivo. Mais 10 mil. Muito bom. Mas isso é porque ficou de dia, tá? O orçamento, ele é sempre calculado esse... Enfim, a renda nos últimos 40 minutos. Justamente com base no que você coletou de imposto nos 40 minutos passados, né? E adivinha só o que que acontece durante o dia. Comércio. Ela tá comprando coisa e tal e cobra imposto. Então a renda durante o dia sobe e durante a noite desce. É meio que padrão, tá? Sendo assim, o que que a gente vai fazer, mano? Pelo menos durante o dia o imposto vai ser mais baixo. De noite o imposto vai ser mais alto. Eu fico imaginando algum país fazer um negócio disto. Mas enfim, como a gente tá com ainda algumas coisas pra cortar na parte aqui de edifícios especiais e também na parte de parques e praças, eu vou diminuir um pouquinho o imposto aqui nas áreas de baixa densidade residencial. Mas eu vou explicar o porquê que a gente vai fazer isso, tá? Primeiro, vocês podem observar aqui embaixo que a galera mais pobre da cidade, o nível 1 e o nível 2, que geralmente é os níveis que não tem educação, nenhum nível ou só um nível que é o fundamental, eles só moram em baixa densidade, né? Que é o subúrbio da cidade. É um lugar mais barato. Se a gente for bater o olho aqui no filtro de preço, a gente consegue ver isso claramente, né? O centro onde tem alta densidade de prédio e tudo mais é mais caro, subúrbio é mais barato e é só casa baixa densidade. E a gente vai diminuir o imposto justamente pra essa galera. E isso aí vai fazer duas coisas, né? Primeiro que vai atrair bem mais pessoas, trabalhadores não qualificados. Isso é bom, tá? Porque é eles que eu tô precisando mesmo na cidade. Até porque depois a educação faz a boa pra gente. Geralmente ela é a massa trabalhadora, né? Sim, eu estou precisando de alta qualidade também, pessoas qualificadas. Mas eu não vou conseguir atrair essa galera agora, né? E segundo que eu preciso de horizontalizar a cidade, tá? Então não tem muito o que fazer, cara. Se eu quero horizontalizar a cidade, eu tenho que incentivar essa galera mesmo, tá? E o subúrbio da cidade, né? E aí depois a gente faz o trabalho todo ali de serviço público que vai melhorar a vida dessa galera. Sendo assim, então, a gente vai diminuir o imposto aqui da baixa densidade até a gente chegar num nível em que eu consiga fazer a parada rolar mesmo, tá? Isso sem contar que o impacto financeiro aqui da baixa densidade, ele vai ser maior que a alta densidade. Mas se você for comparar quantas pessoas moram em alta densidade com a baixa densidade, você vai ver que na proporção o impacto da alta densidade é muito maior. Porque é a galera mais rica, né? Que mora. É o nível 4 e nível 5, é nível 3 e 4 que domina. Nível 5 a gente quase não tem. A gente não tem muito bilionário na cidade. A gente só tem alguns milionários. Então a gente vai diminuir aqui até o nível 7%, tá? Que é o padrão do jogo, inclusive. E isso aqui vai incentivar a galera ir pro subúrbio. E não só isso, aumenta a demanda residencial também, tá? Faz a cidade crescer mais rápido. De fato, isso é um fato, tá? Não se descansa que isso acontece. Imposto baixa pra minha pessoa. Assim como geralmente acontece em qualquer lugar do mundo, até na vida real, né? Mas enfim, ficou negativo. Agora a gente entra no próximo ponto. Que é o orçamento de monumentos, edifícios especiais e parques de prazo. O que que acontece? Nos últimos episódios, galera, a gente fez várias obras que aumentaram a atratividade da cidade. A gente viu isso acontecendo aqui, né? Na porcentagem de atratividade. Que foi justamente aqui a construção do porto, né? Com alguns edifícios únicos, que é esses hotéis aqui que a gente fez. A gente fez, óbvio, em todos esses parques aí. Prefeitura, foda pra caramba também. Enfim, a porra toda. Só que isso daí, tá? Tem custo. Alto. E isso, apesar de aumentar a atratividade, não aumentou o número de turistas, tá? Tem de perto, né? Na verdade, até caiu. E meio que, se a gente for ver aqui, né? Quando ele começou a cair, o turismo começou a cair. E quando a população começou a cair, vocês vão ver que tem uma coincidência, né? A população começou a cair justamente quando o turismo começou a cair. E não é porque o turismo caiu que a população caiu. A população caiu e o turismo caiu logo em seguida. E faz sentido. Porque, no final das contas, se você tem menos mão de obra pra fazer o comércio ali, atender e tudo mais, você vai ter menos turismo mesmo, tá? Não tem jeito. O comércio, principalmente a área comercial, é o pilar do turismo aqui no jogo, tá? Inclusive, depois a gente tem que fazer até um setor hoteleiro também. Coisa que ainda não tem, né? Mas, então, o que a gente vai fazer, tá? Eu vou diminuir a parada aqui dos edifícios únicos. E é bem provável que isso vai impactar, obviamente, a atratividade da cidade. Foi pra 27. Vai impactar o turismo? Provavelmente. Mas vai impactar muito? Provavelmente não, tá? Porque o problema é o gargalo da mão de obra. Não é a atratividade da cidade, né? O problema principal é o gargalo da mão de obra. Então, isso daí vai me dar mais um bocado de economia, né? Caiu pra 2 mil, liberou uma grana boa pra gente. E isso permite até eu diminuir mais o imposto, ó. Porque agora já tem mais grana ali. Eu vou botar em 4% o imposto de baixa densidade, tá? Então, isso daí vai fazer a nossa cidade crescer ainda mais rápido, tá? E é isso que não é que é, mano. É isso que não é que é, né? É que a cidade cresça muito rápido mesmo. Então, enfim. Com isso, eu acho que 4% já é um imposto muito bom, tá? Já tá bem baixo mesmo. Descer mais do que esse nível é me exigir cortes mais cabulosos que eu não acho que eu tô afim de fazer, não. Inclusive, na verdade, aqui vocês podem ver que o dinheirinho ali já não tá muito bom. Só que nas horas de alta de arrecadação, acaba compensando as horas de baixa arrecadação, né? Tipo, hora do almoço, hora do rush no final do dia, enfim. A minha expectativa é que isso daí acaba compensando, né? Só que se eu quiser fazer outros cortes, eu até posso, ok? Nenhum que seja na parte da infraestrutura. Porque isso aqui vai impactar a cidade de uma maneira irreversível, tá? Cara, diminuir o tanto de navio que vem pra cidade diminuindo o orçamento de porto é um tiro no pé. Isso aí vai destruir o sistema de logística da cidade, as indústrias vão quebrar, um turista vai deixar de cair, de chegar, aliás. Então, isso daí vai colapsar a parada mais ainda, né? Isso porque eu ainda nem tenho todos os serviços públicos no Cinetics. Não era pra ser mais caro ainda o orçamento da cidade. Por exemplo, correios a gente ainda não tem, táxi que eu queria fazer a gente ainda não tem. E muito menos agora eu tenho condição de fazer. Mas vocês conseguem observar aqui nesse menu o que tá sendo o meu maior gasto disparado? Na verdade, esse gasto é tão grande que ele é quase o dobro da educação, por exemplo, tá? Pelo menos agora, né? Porque a educação era o maior. Que é justamente parques e praças, tá? A gente gasta R$3.000 com parques e praças. E é meio óbvio o motivo, né? Tem muito de parques e praças pela cidade de fato. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou diminuir esse orçamento, mas eu tenho que tomar muito cuidado. Porque apesar disso aqui também diminuir a atratividade da cidade, ela também diminui o valor do terreno em volta deles. E isso daí pode fazer a galera mais abastada, que é a que paga mais imposto, ir tudo embora, né? Então, quando eu diminuo isso aqui, eu vou diminuir tipo 10% no máximo e eu vou dar play pra ver se ninguém vai reclamar do valor do terreno, tá? Porque se a galera começar a reclamar do valor do terreno, cara, não tem como diminuir, tá? Porque isso daí vai expulsar todo mundo e o problema vai ficar muito maior, ok? Então, eu acho bom a gente tomar cuidado com isso daí. Então, ó, diminuir 10% ficou de boa, tá? Pelo menos até agora, né? Ninguém tá reclamando. Tem gente reclamando da polícia aqui, mas esse negócio da polícia aí não tem nada a ver com o que eu fiz ali não, né? Pelo menos até agora. Tem alguns cantos aí que estão reclamando de... É, mano, pior que eu nem cortei investimento da polícia, tá? Não cortei não, mano. Deixa eu ver como é que tá a situação do crime. Taxa de crime... 1%? Tá 1%! Como é que os caras tão reclamando, cara? Tá a menor taxa de crime do universo aqui, mano. Pelo amor de Deus. Mas enfim, ninguém reclamou do terreno. Tá tudo tranquilo, os dados continuam crescendo. Vou justamente fazer mais um corte. Agora eu vou pra 85% porque eu acho que se eu diminuir mais que esse daí vai ficar meio zicado, tá? E uns 15% ali tá bom, mano. É, parece que tá tranquilo, tá? Parece que agora tá tranquilo. Tem alguém reclamando? Não, tem ninguém reclamando. A galera tá mudando pra cá loucamente. Subúrbio lá vai enchendo. Só que o orçamento também lá vai de base, né? Aí no de combs e bebs aqui. Cara, eu vou fazer uma coisa que não é muito usual, tá? Eu vou aumentar o imposto de tudo pra 12%. Tirando, obviamente, o baixa densidade. A partir de 11% já tem como a galera reclamar de imposto alto. O que eu vou ver é quanto tempo vai demorar pra eles reclamarem, tá? E se demorar um cadimbão aí pra eles reclamar, talvez a gente consiga manter o orçamento equilibrado, tá? Mas pelo que eu tô observando aqui, mano... É... Esse aqui não tá muito bom, não, tá? Principalmente já ficou negativo de novo. E o aumento de arrecadação não conseguiu aí e cobriu os custos, não. Vou fazer o seguinte, então. Vou passar agora pra tentar fechar algumas construções em lugares que tem gente mesmo, né? Porque a gente já fechou algumas aqui que não tinha ninguém morando ali perto. Agora até tem, né? Aos pouquinhos lá vai expandindo aí. Mas eu vou tentar fechar aqui, então, justamente pra gente conseguir economizar dinheiro, tá? Como, por exemplo, o clube de... Ah, é, se bem que é 116, é bem barato. Mas tem um lugar que tem muito gasto. E, cara, eu vou dar um jeito de economizar, que é esse aqui, tá? O Complexo de Saúde. Só esporte esportivo, mano, é 1.200, tá? Só aí, sozinho. Então, tipo, já é uma grana do caramba, né? Aí a gente passa aqui pra piscina comunitária, mais 600. É muita grana mesmo. E deixa eu ver o que é mais. Biblioteca, 340. Ela eu posso deixar. Apesar de que não tem ninguém usando, né, direito. Mas eu posso deixar. Eu vou fechar esses hotéis aqui no centro da cidade também, tá? Infelizmente, é a época das vacas magras, meus queridos. Vou precisar de economizar uma grana, tá? Foi mal aí, turistas. Inclusive, depois eu vou ver se o turismo tá sendo impactado mesmo, tá? Tem que ver se decidir depois. Parece que agora a grana já entrou no eixo, né? Tá bem equilibrado, mas tá bem na linear mesmo ali, né? Do equilíbrio. Mas o que importa é que a gente ainda continua... Opa! Tô vendo gente aqui que não foi recolhida, hein? É... Tô vendo gente ali que não foi recolhida. Corpo de gente ali, ó. Aqui também. Hum... Isso daí não é bom, não. Apesar de eu ter bastante rabecão, né, mano? Pra pegar a galera. E agora eu tenho esse daqui também, mas mesmo assim não tá dando conta do recado. Mas o corpo não durou muito tempo, não. Ele já foi colhido, aquilo ali. E esse daqui eu imagino que logo mais tá chegando um rabecão aqui pra pegar aí. Uma estradinha de terra, inclusive. Eu vou até esperar aqui pra ver o tempo que vai demorar pra um rabecão vir aqui pegar esse corpo. Se demorar muito esse aqui ficar vermelho, essa marca, aí é porque tem problema. Não, aqui ó, chegou agora. Perfeito. Então até que tá funcionando bem, tá? Com os dois cemitérios aí. E o orçamento é equilibrado mesmo de noite. Então isso é um bom sinal, tá? Ninguém tá reclamando de imposto, pelo menos até então. Tem gente reclamando de valor terreno aqui, ó. Valor terreno meio baixo, mas não tá reclamando tanto. Porém isso daí já é o suficiente pra eu fazer aumentar aqui já o orçamento, tá? Vou ter que aumentar aqui pra uns 90% aqui mesmo, porque senão a galera vai tudo embora, mano. E pra compensar esse aumento aí, eu vou tentar diminuir em 10% o orçamento dos bombeiros e da polícia. Mas dá pra dizer que tem como você aumentar e diminuir os orçamentos durante a noite e durante o dia. Ou seja, tem como você diminuir aí um certo os orçamentos durante a noite, porque, né, a arrecadação é menor. Mas no meu caso aqui, todos os serviços que eu tô fazendo aqui, tanto faz ser de noite e de dia. Por exemplo, não compensa diminuir todo o investimento na educação durante a noite, que ninguém estuda durante a noite, porque eles são desmatriculados da escola, que as vagas diminuem, né? Então não compensa mesmo. Mas enfim, parece que agora as coisas deram uma ajeitada, o orçamento tá bem equilibradinho ali. Acho que dá pra tancar durante a noite, pelo menos, né? E vou esperar durante o dia chegar. E além disso também, eu vou aumentar um pouquinho só, tá? A velocidade de construção pra gente ver o que a gente consegue fazer, né? A velocidade de construção já tem 80%, né, mano? Vou botar aqui uns 90%, não uns 85%, tá? Enfim, vamos esperar aí pra ver, colega. E durante a madrugada tivemos um problema, não só financeiro, tá? Mas a minha expectativa é que durante o dia vai aumentar a arrecadação, então não é páreo isso aqui muito fácil. É o seguinte, energia. Aí você deve estar se perguntando, ué, como assim energia? Galera, a gente tá com um problema aqui, tá? Porque não tem carvão, na verdade, aqui, pras usinas funcionarem, tá? E, na verdade, até deveria, né? Só que, adivinha só, tá desligado, tá? Pelo menos essa usina aqui tava desligada, né? Porque eu não tava usando ela. Mais barato usar a usina de petróleo, né? Aliás, era mais barato ou não, né? Porque ela é muito mais cara, na verdade. Mas eu vou ter que ligar, tá? Vou ter que ligar uma usina de energia, de carvão, pra poder funcionar aqui e salvar a cidade. E não só isso, a gente tem duas redes elétricas independentes, que é a da cidade aqui. E a gente tem também aqui as usinas eólicas dessa cidade que sustenta ela sozinha, né? Cidade de crachês. Que, inclusive, tá crescendo bastante agora também com essas isenções aí que a gente fez, né? Inclusive, tem serviço público. Tá melhor morar aqui e mudar pra cá do que pra esses doteamentos novos aqui, né? Mas a galera não deixa a gente mudar pra cá de todo jeito, não. Ela vai mudando, né, galerinha? Pô de manhã, o orçamento vai ficar positivo, o comércio abre, a hora do rush, papapá. A gente pagando passagem ali, né? Nos transportes públicos e tudo mais. E a população lá vai bastante e aí, mano, a gente tá conseguindo pelo menos fazer a cidade crescer bem rápido, tá? E, bem, hoje vai ser o truco, tá? Hoje a gente vai ver se isso aqui vai realmente mudar a situação. Ó, o influxo de pessoas já bateu recorde no último dia, né? Tava totalmente estagnado, agora já veio bastante. A taxa de mortalidade da cidade nos últimos tempos veio aumentando, porque a galera vai ficando velha, né? Então é meio normal isso acontecer mesmo. E não só isso, né? Eu tô destruindo todas as construções abandonadas da cidade, o que aumenta o valor, né? Então a gente meio que diminuiu o valor de várias regiões cortando nas praças, mas pelo menos a cidade agora tá fazendo o seu dever de destruir construções abandonadas. Isso aí os vizinhos agradecem, né? Sendo assim, eu acho que hoje vai ser um bom dia aí pra crescimento populacional da cidade, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou deixar do jeito que tá, dependendo... Mano, eu não vou nem olhar o orçamento, tá? Eu só quero ver o tanto que a cidade vai conseguir crescer. E aí a gente vai deixar nessa visão aqui, pra gente ver como a cidade vai crescer pro lado de cá, tá? Eu vou deixar mais ou menos aqui assim, porque a gente consegue ver ali na frente. O que a gente vai fazer agora? Time Lapse! Vamos ver o tanto que a gente vai conseguir fazer a cidade crescer e no final vamos ver o tanto de população que a gente tem, tá? Dependendo de como for, eu vou emitir mais uns alvarás aí de prédio também pra acelerar o crescimento, principalmente lá no centro da cidade. Na verdade eu poderia fazer isso até agora, tá? Porque, cara, eu não queria verticalizar a cidade não, ok? Inclusive eu tô vendo que tem vários terrenos aqui que não tão sendo utilizados direito. Depois que a gente mudou ali, né? As estradas. Eu vou até fazer isso agora, mano. Isso aqui é prejuízo, tá? Nossa, nem tinha visto isso. Prontinho, galera. Fiz aqui então, tá? Alguns pouquíssimos alvarás mais soltos em regiões mais suburbanas. Não fiz muito no centro, né? Porque eu não quero... Eu quero mais horizontalizar a cidade que eu falei. E além disso também arrumei todos os terrenos que estavam meio errados, tá? Aqui ainda tem um, ó. Maravilha. Tinha muitos, tá? Muitos mesmo, velho. Aproveitamento aí de residência tava bem, bem, bem ruim. E isso faz muito sentido se a gente for olhar aqui, por exemplo. A taxa de zoneamento residencial, né? Que tava nessa queda. Pois é, isso aqui foi quando a gente começou a asfaltar a cidade, tá? Essas quedinhas aí, ó. A gente não destruiu nenhum loteamento, né? Então não fez nenhum sentido cair. Mas foi justamente as melhorias das estradas. A gente deve ver um aumento agora de novo aí, né? No número de residências. Enfim. Bora lá então. Bater uns 20 mil habitantes de novo, né? A gente já batou essa marca 300 vezes. Ficou justamente aí nessa parada. O negócio é a gente bater pelo menos 21 mil. Vamos conseguir? Vamos descobrir. Bora lá então. De novo, socorro financeiro. Eles tão muito querendo me acudir, cara. Mas confia, cara. Ninguém tá reclamando do imposto ainda, mano. É isso. Bora lá. 12% tancou. E vamos ver como é que vai ser isso aqui. E, galera, passou-se o dia, tá? Passou-se o dia e deu uma crescida boa. Mas nem tanto aqui. A galera preferiu, obviamente, mais esperto. Vim pro lado de cá. Olha pra você ver o tanto que cresceu aqui, né? Não só isso, né? O fato de eu ter, obviamente, liberado vários alvarás aí de prédios, né? Fez levantar alguns prédiozinhos aqui na região, né? E não só isso, né? Tinha um monte de loteamento subutilizado. Então, a galera começou a construir um monte de casinha pra lá de cá. E é. A cidade cresceu, de fato, tá? A gente tá aí com 20.700 habitantes. E não só isso, tá? Outro ponto importante. Olha a arrecadação como é que tá, né? Ficou muito positivo, tá? Não ficou pouco positivo, não. Ficou muito. E ainda está positivo. Acabaram de construir agora. A gente não tá de noite. Eu vou esperar a noite passar, né? A arrecadação sempre cai durante a noite. Mas, dependendo de como for, a gente já consegue até mesmo retornar alguns investimentos, tá? Um desses investimentos, inclusive, é o de parques, mano. Que aí valoriza os terrenos e a gente não tem mais aquela fuga de pessoas por falta de valorização do terreno. Que ainda tá rolando, tá vendo? Ficam uns lugares muito sensíveis a esse tipo de coisa, né? Quase a gente não teve construção abandonada durante o dia, né? Se a população tá crescendo, geralmente a tendência é bem o contrário, né? Construir mais construção. Se o comércio vem demais, tudo vem demais e tudo mais. Mas, eu vou esperar chegar no final do dia pra ver no gráfico como é que foi o influxo, né? De pessoas. E eu vou ainda esperar mais um dia nesse episódio pra gente conseguir ver se a gente passa dos 21 mil habitantes. Mas é basicamente certeza, tá? Inclusive, não posso dizer que talvez a cidade até cresça mais do que hoje. Porque dependendo de como for a noite e o tanto de dinheiro que eu tiver, eu vou dar uma isenção ainda maior, tá? Ó, as mudanças populacionais dá pra ver... Na verdade, eles vão no residencial isso aqui, né? Mas as mudanças populacionais dá pra ver que já retomou um crescimento bom. O influxo de pessoas bateu recorde. E é... Eu acho que agora a gente tá no caminho. Eu vou esperar mais um dia. Esse não vai ter time-lapse. Só pra ver como é que vai ser mesmo aqui o crescimento durante o próximo dia, tá? Bem, eu acho que vai dar pra reduzir mais o imposto. Mas eu vou esperar ficar de manhã pra fazer isso daí. É isso, galera. Apelei. Durante um dia, eu vou deixar o imposto de baixa densidade em 1%. Eu ainda tenho uma grana aqui pra tancar, né? Essa isenção de imposto cabulosa aí. E isso aí vai fazer a cidade crescer num ritmo nunca antes visto, eu imagino, né? Dá pra ver aí só os bagulhinhos pipocando de pessoa mudando pra cá, né? Já batemos os 21 mil habitantes, inclusive. A meta agora é 22. E, galera, mais um dia se passou. E terminamos quase com 22 mil. Isso se a gente não chegar no 22 mil aqui durante a madrugada desse dia aqui de hoje. Em termos financeiros, a gente perdeu um pouco de grana, obviamente. Mas durante o dia que a população aumentando a recuperação da receita foi boa. E, bem, durante a madrugada, mano, eu vou pelo menos aumentar pra 4% o imposto aqui. Porque, né? Vai ser meio foda sustentar isso daí. E, além disso também, né? A gente teve aí um aumento muito grande da população e tudo mais. Mas a gente teve alguns problemas que travaram um pouco, tá? Esse aumento. O primeiro foi uma falta de energia que teve na rede dessa cidade aqui de crachias, né? Eu coloquei mais uma usineórica pra dar conta. Pelo menos por enquanto, depois a gente vai entregar as duas redes. E, além disso também, a gente teve uma falta de esgoto nessa região aqui que destruiu algumas casas. Aí freou um pouquinho, crescendo. Já era pra ter batido os 22 mil, com certeza, tá? Aí eu só aumentei de novo, né? A coleta de imposto, o orçamento aqui na parte das águas, pra 100%. A gente só retomou o nível normal. E aí resolveu o problema. E dá pra ver, né? Até de madrugada aí a gente tá conseguindo manter uma receita positiva. Mesmo com impostos de baixa residência em 4%. Óbvio, né? É um custo de um monte de corte, né? A gente tem que lembrar que ele tá tudo cortado aí ainda, né? A educação provavelmente vai ter problemas logo mais, com vaga. Enfim, o número de estudantes, inclusive, na universidade aumentou bastante. A gente teve até uma graduação aqui. O que, com certeza, fez o número de pessoas altamente destruídas aumentar. E aumentou mesmo. Foi pra 12%, tá? Isso ajuda, né? Os escritórios que ainda estão vivos aqui na cidade. Mas, de resto, é isso, galera. O que eu vou fazer? Vou deixar mais alguns dias o jogo rodando aqui, porque agora o básico tá feito, né? Vou deixar ele rodando. A população ainda tem que aumentar bastante. Ainda tem muito espaço aqui, né? No nosso novo loteamento e lá em crachias. Além dos pequenos lotes que tem aí entre as casas, tá vendo? Pra lotear ainda. Na verdade, pra construir casa, né? Porque lotear já tá. E eu vou ver até onde a gente consegue chegar aqui, tá? Então, vou esperar alguns dias. É bom que deixa o jogo correr também. Umas pessoas formam aí nas universidades, escolas e tudo mais. Porque a gente tá usando o real time, isso é mais lento, né? Então, é isso. Me segue por aqui. Se vocês estão com formação, não esqueçam de só like, se inscrever no canal. Ajuda pra seus amigos, o Mixud mais é nóis. Até a próxima, tamo junto e fui. Tchau.